O Evangelho segundo Marcos Capítulo 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Como está escrito nos profetas, Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com a água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, Todos te buscam. E ele lhes disse, Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, Quero. Se limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. E de todas as partes